Um ótimo domingo a todos vocês que acompanham as notícias da sua comunidade aqui com o Carlão do Jornal Jogo Sério. Pessoal, tenho a honra e o prazer de estar aqui fazendo a cobertura dessa caminhada e corrida Unifeg 2024. Mais uma vez, o ano começando e o Unifeg, além da educação, além da sociedade, de todos os trabalhos, também apoiando fortemente o esporte. Aqui comigo, três dirigentes aqui do Unifeg, nós vamos mostrar pra vocês e falar com eles. Vamos começar aqui. Vamos começar com o reitor, professor Tatai. Professor, como é que está a expectativa aí pra mais um ano, mais uma temporada? E já começando com o pé direito apoiando o esporte. É muito legal essa primeira corrida, né, Unifeg, colégio do Inácio. Nós estamos aqui com mais de 200 inscrições, toda a região de Goxupé está participando. Nós temos aqui corredores profissionais, então a repercussão está excelente, está legal pra caramba, está um clima bonito, gostoso. Para a gente começar bem o ano de 2024. É isso aí, professor. Professora Luciana, como é que está as expectativas aí? Você que já saudou o pessoal, já deu as boas-vindas pra eles nessa manhã. Tem gente de Goxupé e de toda a região. De toda a região, Carlão. Como o professor Tatai falou, mais de 200 inscrições. Pessoal super animado e tem corredores fechados, em equipes fechadas, em vans. Mais de 12 mil em prêmios. Então, pra nós aqui do Unifeg e do Colégio do Inácio, é uma satisfação proporcionar esse evento que reúne aí o pessoal, gera muita conexão e saúde. É isso aí, professor. Saúde, educação, congraçamento, essa juventude aí toda, esportistas esbanjando saúde. Essa é só a primeira corrida. Tem outras que virão. Queria agradecer o apoio do Cicodra Agrocredi, que nos ajudou muito pela realização do evento. E agradecer a todos. São várias cidades participantes. Tem equipe de postos de caudas, pessoal de passo, região toda vindo participar. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Nós que agradecemos aí a reitoria do Unifeg, Colégio do Inácio, a Fundação Educacional Gostupé, apoiando esporte, educação e toda a comunidade.